Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com a Simone Nascimento, ela é intérprete de Libras aqui da TV Câmara. Tem um projeto muito legal aqui na casa, eu estava conversando com a Simone, com a Thais aqui, a diretora de comunicação, a respeito da identificação dos vereadores por sinais, né? A partir das próximas sessões aí, vocês vão poder verificar que os vereadores são identificados por um sinal. Como é que foi esse projeto, Simone? Como que vocês definiram isso? Então, o sinal é criado pela comunidade surda, porque quando a pessoa recebe o sinal, é como se ela fosse batizada dentro da comunidade surda. Ela se torna importante para a comunidade surda e os vereadores que já foram reeleitos, a gente já tinha sinal, mas precisavam criar os novos vereadores que camaram a posse esse ano de 2021. Aí a gente, como estamos em período de pandemia, ficaria um pouco complicado pedir para que o surdo viesse até aqui, que ele assistisse uma sessão e criasse o sinal desses vereadores. Então, o que nós fizemos? Nós enviamos uma foto de cada vereador que faltava, que não tinha sinal ainda, e pedimos para o surdo sinalizar, criar um sinal para o vereador. E aí a Cláudia, a Cláudia Polveia é uma surda muito importante do preto, é uma surda que já foi candidata ao vereador preto também. Então, o que aconteceu? A gente mandou para ela e aí ela mandou o sinal, mandou assim, foi super rápido. A gente mandou as fotos e cinco minutos depois ela já retornava para a gente enviando o sinal do vereador. E como foi definido o sinal? Leva a questão, aspecto da aparência física, algum sinal no rosto? O que é considerado? Então, o surdo, ele olha a pessoa, no caso dos vereadores, o surdo olhou a foto, o surdo olhou a foto e viu algumas características da pessoa, o cabelo, ou alguma finca no rosto, alguma coisa que chama a atenção, tem que ser alguma coisa que chama a atenção e o surdo cria o sinal em cima disso. Às vezes vem acompanhado de uma letra, por exemplo, a primeira letra do nome. Então, é assim que o surdo cria o sinal. Se não estivéssemos em pandemia, eles viriam, analisariam o vereador, o jeito, o cabelo e criaria o sinal. Mas, como estamos em pandemia, foi por foto mesmo que deu mais a característica do rosto. Qual que é a importância disso, dessa inclusão para a comunidade surda em Rio Preto? Como você avalia? Você que é responsável por passar essa mensagem a mais fitidigna possível, né? Como é que é para você poder participar desse projeto? Então, é muito interessante, principalmente a criação de sinais. Porque, a partir do momento que o surdo, o vereador, ele tem o sinal, que o surdo batiza o vereador com o sinal, para a gente que está interpretando, é bem mais rápido. O vereador, ele se torna a pessoa conhecida dentro da comunidade, né? Porque o surdo fala assim, ah, a gente faz o sinal, nossa, o vereador está, porque... Ou cuida de um projeto social, ou tem alguma característica daqui. Então, esse fato de criar o sinal para o vereador foi muito interessante para a gente. E estar interpretando as sessões também é bacana, porque a gente interage com a comunidade, né? A gente... O que eu posso dizer? Os senhores estão mais incluídos no que está acontecendo na política de São José do Preto. Obrigado, Luciana. Obrigado, Luciana.